E quando a gente fala em visitar o local, tem algumas perguntas que são perguntas chaves para você fazer. Primeira coisa, quando você for agendar uma visita, antes de ir, pede o orçamento por escrito, lembra que eu falei? Pede o orçamento. Depois, você dá uma estudada em tudo o que eles estão oferecendo e tudo o que está escrito. Quando você chegar no local, você pergunta novamente, mesmo que você tenha certeza que você já sabe a resposta. Mas é bom você perguntar, porque muitas vezes o material de publicidade que enviaram para você está um pouco desatualizado e às vezes o local já está oferecendo coisas novas ou está com alguma promoção por um determinado período do ano. Muitos salões fazem algumas promoções e oferecem descontos no valor da locação. Uma outra situação é que às vezes o gerente se identifica tanto com você que ele tem uma regra a seguir, mas ele consegue se ajustar às suas necessidades. Então, é bom tudo o que está escrito no orçamento, você perguntar novamente. Pode ser que as respostas não sejam iguais. E se as respostas não forem iguais, aí é importante que você peça para a pessoa olha, gostei, me manda isso por e-mail, pede, pede, olha, me manda isso por e-mail. Porque aí você vai ter novas informações e vai poder analisar detalhadamente. Lembra que eu falei que às vezes são tantos lugares e você acaba se perdendo, esquecendo dos detalhes. Então, sempre importante que eles passem essas informações por escrito para você.